A Secretaria de Saúde de Indaiatuba está monitorando a infecção de alunos de nove escolas da rede municipal por catapora. É o oitavo surto da doença registrado este ano na cidade. Nesta escola que fica no Jardim Brasil, das 53 crianças, 20 contraíram catapora. Outras oito creches também registraram surto da doença. Ao todo, 137 crianças foram infectadas. Nós tivemos um caso, depois nós tivemos outros casos, mais cinco casos em uma semana. Entramos em contato, pedimos a vacina e o que acontece? Isso demanda um certo tempo. Então até a vacina chegar, algumas crianças nesse meio tempo foram contraindo mesmo. Em 2011, o município teve seis casos de surtos. Este ano já foram oito. Para tentar conter o problema, 86 crianças entre 1 e 5 anos de idade de duas creches foram vacinadas. Alunos de outras unidades escolares ainda devem ser imunizados. Quando nós temos os surtos, a gente notifica o Estado que manda a vacina para fazer bloqueio. E até então, todas essas providências já foram tomadas. Em todas as instituições que tiveram surtos, estão sendo feitos os bloqueios para que a infecção não se espalhe para outras instituições. Os primeiros sintomas da catapora são dor de cabeça e febre. Depois de dois ou três dias, surgem pequenas bolhas de água acompanhadas de coceira. Além de procurar um médico, os pais não devem levar os filhos para a escola, pois é uma doença altamente transmissível e uma única criança infectada pode passar catapora para muitas outras. A nebulosidade deve diminuir bastante amanhã aqui na nossa região. Por isso, a previsão é de dia ensolarado. A umidade relativa do ar continua alta. Em Campinas e em Itatiba, máxima de 28 graus. Em Mojiguassu, os termômetros marcam 29. Já em Holambra, mais calor, 30 graus. O IPTU de 7 mil imóveis de Campinas deve aumentar no ano que vem. O reajuste vai ser feito porque o valor era calculado apenas sobre o terreno. E a prefeitura constatou que a maioria deles já tem construções. Uma atualização no cadastro identificou o problema. Segundo a Secretaria de Receitas, o novo valor vai ser cobrado a partir do protocolo de construção que tramita na prefeitura. Esses imóveis estão em condomínios horizontais e verticais, construídos a partir de 2008. A última atualização foi feita há quatro anos. Um estudo feito por uma pesquisadora apontou que a atual safra de cana-de-açúcar teve um aumento de 70% na concentração de partículas, que se inaladas podem comprometer o sistema respiratório. A poluição é acima do padrão estipulado pela Organização Mundial da Saúde. A intensificação das atividades agrícolas e a seca dos últimos meses são apontadas como as causas do aumento. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada afirma que a cada semana no país, uma criança é salva pela cadeirinha nos veículos. O levantamento mostra que o número de mortes em acidentes de trânsito envolvendo crianças de até oito anos caiu 23% no primeiro ano de vigência da lei, que obriga os carros a terem as cadeirinhas para o transporte. A seguir, futebol pela Série B, Guarani é goleado fora de casa e o Bragantino perde a chance de deixar a zona de rebaixamento. Legenda Adriana Zanotto